A mulher que foi morta a facadas na madrugada de hoje na praia de Acaú, no litoral sul da Paraíba. De acordo com a polícia, o suspeito é o ex-companheiro da vítima. A vítima foi identificada como Raquel Florentino dos Santos e testemunhas informaram que a vítima tinha um relacionamento conturbado. Olha aí a imagem da Raquel, infelizmente. O ex-companheiro, ainda de acordo com a PM, estava bebendo com a vítima quando aconteceu o desentendimento lá. O suspeito era companheiro da vítima e desferiu golpes de faca e fugiu pela maré em um barco. Fugiu utilizando uma canoa. Olha aí, foi identificada a imagem dela aí. Silvânio Monteiro dos Santos está foragida. A imagem de Silvânio ali. Foi identificada ali, foi identificada. Infelizmente, essa cena trágica aí, mais um bom chamado aí, mais um feminicídio registrado. Infelizmente, entra para a estatística, mas eu não gosto de tratar a gente como estatística, tragédia como estatística. Um homicida, né, que está foragida aí. Infelizmente, a vítima principal aí é esse companheiro, né? Ó, o homem morreu...